Um homem foi preso em flagrante por matar uma mulher em um motel na capital paulista. Funcionários do estabelecimento encontraram o corpo da vítima quando fizeram uma vistoria no quarto. A polícia começou a investigar esse caso, como conta o nosso repórter Abraão Ramos. Bom dia pra você e boa semana, Abraão. Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Que seja, sim, uma excelente semana para todos nós. Pois é, esse caso aconteceu na zona norte da capital paulista, como você bem disse. O homem tentou deixar o motel sozinho e isso despertou a atenção dos funcionários. Funcionários que foram até a suíte para fazer a vistoria. E nessa vistoria, infelizmente, acabaram encontrando a mulher de 42 anos, já sem vida, na banheira da suíte. Consequentemente, os funcionários do motel acionaram a polícia militar. Os policiais que patrulhavam ali na região chegaram ao local e deram voz de prisão ao homem. Homem de 46 anos que confessou que teve uma discussão com a mulher e acabou tirando a vida desta mulher de 42 anos. Ele recebeu voz de prisão, foi conduzido à delegacia. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher como feminicídio. Infelizmente, mais um caso de feminicídio, Casa Grande, que acaba por acontecer na capital paulista. Desta vez, na zona norte, no interior deste motel que nós estamos exibindo as imagens. O homem ainda tentou sair do local tranquilamente, mas graças à atitude dos funcionários, ele foi preso em flagrante e agora está à disposição da justiça, Casa Grande. Um processo agora para entender em detalhes o motivo dessa morte, as condições como essa morte aconteceu. Claro, por mais que já tenha a prisão do principal suspeito, a investigação tem que fazer toda a conclusão do inquérito policial. Eu sempre costumo dizer que um crime é um quebra-cabeça. Alguns quebra-cabeças são mais fáceis de montar, ou seja, quando se tem já um cenário mais desenhado, como foi esse caso aí, já tem uma prisão, tem a cena do crime, tem o depoimento do suspeito e tem outros que são um pouco mais complexos, quando a polícia precisa fazer uma investigação mais aprofundada. Mas, de maneira geral, o procedimento é sempre o mesmo. A perícia vai colher informações, os dados são passados para a polícia civil, que depois de instalar o inquérito, conclui o inquérito, depois de ser apresentada a denúncia ali pelo Ministério Público, tem todos os trâmites que a gente sabe que acabam funcionando, mas, infelizmente, mais uma mulher que entra para as estatísticas da violência, infelizmente, aqui em São Paulo. Obrigado, viu, Abraão, pelas informações. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.